Vamos agora falar sobre energia elétrica, um tema que a gente tem falado de forma recorrente aqui e não é à toa, né? Nós tivemos aí há 15 dias um temporal muito forte na nossa região, clientes das mais diversas companhias ficaram sem energia elétrica, alguns por algumas horas, outros por muitas horas e a gente tem falado bastante sobre os cuidados, sobre a questão da rede ter sido impactada pela árvore, daqui a pouco uma poda que não foi feita, que deveria ter sido feita, uma árvore que foi plantada no lugar errado e os cuidados para a pessoa não querer ela cortar, porque tem especialistas para isso, para ninguém tomar um choque, não ter um problema ainda maior. A Sertel foi uma das que conseguiu resolver mais rapidamente essa situação. Claro que nós tivemos ali na terça-feira, na noite de terça-feira, então tivemos toda quarta, quinta, sexta, mas no sábado, já no quarto dia, a Sertel conseguiu resolver a situação e retornar com energia elétrica para os seus associados. A RG foi resolver isso na quarta-feira da outra semana, enfim, a gente tem falado bastante sobre esse assunto e hoje convidamos o Simão Pedro Dill, que é o diretor operacional de energia da Sertel e também o coordenador do meio ambiente, o Ricardo Jasper, para falar sobre os cuidados, sobre como é que a Sertel atua, como é que foi esse evento também, que a gente sabe que foi um dos maiores da história também para a Sertel, não é mesmo, senhores? Tudo bem? Bom dia, bem-vindos à Rádio Independente. Bom dia, Ricardo, bom dia, Júciara, bom dia, ouvintes. Sim, tivemos alguns problemas aí e o principal motivador desse resultado temporal para nós, de falta de energia, com certeza foi a vegetação. Então, vamos compartilhar com o Ricardo aí, que passe alguns dados para nós, né? Em termos de número, a gente sempre, sempre explica para os nossos associados aí as dimensões. Nós temos aí uma faixa de domínio, que a gente chama, que fica sob a rede, então são sete metros para cada lado do centro do poste, então essa faixa, ela deve se manter limpa, não pode plantar árvores nessa faixa. A gente orienta muito sobre isso, né? Então, um dos principais motivadores aí da falta de energia neste evento foi essa vegetação. Bom dia, Ricardo, Júciara. Bom dia, Júciara. Júciara, é visto. Eu lido, assim como o Simão, há muitos anos com redes de distribuição, a questão ambiental. Tem que partir do princípio do licenciamento ambiental, acertar o trabalho dessa forma, dentro da faixa que o Simão se referiu, de sete metros e meio para cada lado, a FEPAM nos licencia o manejo de vegetação nos 5.600 quilômetros de rede que nós temos. A cada cinco anos nós ainda vamos nesse processo e também prestamos contas ao setor do meio ambiente, do Estado, quer dizer, a fundação. Mas não é nosso maior problema a árvore nativa, especificamente, né? Porque a CERTEL faz esse manejo. Nós temos muito conflito da rede com espécies exóticas, com a silvicultura em si, né? E o conflito também na área urbana, muitas vezes, porque a arborização urbana é interessante, é importante, mas também gera muitos conflitos com relação às estruturas urbanas, porque não há um planejamento razoável sobre isso. Não há uma legislação que trate especificamente do conflito, por exemplo, da arborização urbana com redes elétricas em muitos municípios. Olhando os planos diretores de arborização, nós não temos. Temos referências com relação à árvore, em relação ao meio fio, em relação à entrada da casa, das pessoas da residência, à esquina, enfim. Mas, muitas vezes, não há referências com relação ao planejamento da arborização urbana com relação à rede elétrica. No interior, da mesma forma, nós temos uma faixa de 7 metros e meio, mas o grande problema que nós temos sentido na operação e nesses eventos é a presença de eucalipto, de pinos, eventualmente de acássia também. São espécies que, mesmo estando fora dessa faixa de domínio, elas ficam, digamos assim, como um elemento causador da maior parte dos danos que ocorrem na rede. Ou são os galhos que quebram e voam para cima da rede, ou a própria árvore, com esse vento forte, pode quebrar e cair sobre a rede, mesmo estando fora da faixa dos 7 metros e meio. Só fala de novo, esses 7 metros e meio, explica bem direitinho o que é, de onde para onde e até talvez quais as árvores que vocês percebem que estão plantadas nesse período aí, nesse perímetro que não deveriam estar ali. Nós temos assim, em centros urbanos, às vezes o associado, ele planta árvore no meio fio para ter uma sombra para o carro, para ter uma sombra para a casa, só que ele não respeita essa faixa que é 7 e meios do centro do poste para o lado esquerdo e 7 e meio para o lado direito. Quer dizer, onde tem um poste de energia, não pode ter árvore de 15 metros. Exatamente. 7 e meio para um lado, 7 e meio para o outro. Exatamente, né Ricardo? É, a exceção na verdade é na área urbana, é evidente que existe um plano diretor que estabelece diferenças. Aqui na frente da rádio, aqui do lado, eu vou pegar o exemplo, que tem um poste praticamente do lado de uma árvore. É, não, na área urbana é diferenciada essa orientação, porque cada município tem o seu plano diretor. Isso aí seria para a área rural? Para a área rural, para faixas ao longo de rodovias, estradas. E na área urbana tem essa área? Na área urbana existe uma referência em cada município, né? Mas existe uma distância que a árvore tem que ficar em relação à rede na altura dela. Tá, mas de quanto que varia? A distância e a altura também? Existe uma orientação mais com relação à segurança em relação à rede, né? Que independente do tipo de rede, se é de baixa ou de alta, existem variações técnicas com relação a isso. Mas aí é um bom senso muitas vezes também, né? As pessoas, a árvoreização é boa, é interessante, mas pode conflitar com estruturas de drenagem de águas pluviais, como de esgoto, as raízes, ou pode, a parte aérea, conflitar com estruturas de redes. Então, nesses casos, a recomendação, sempre que haja, é uma correta orientação dessa planta também. Ela pode estar ali junto com a rede, mas ela tem que estar conduzida, a pauta de formação dessa planta tem que ser orientada. Então, eu já discutei isso com o Ministério Público, em outro momento, na importância do planejamento urbano para que não existam esses conflitos. Quem faz essa orientação? Essa orientação, normalmente, o município que faz, e a gente tem bons parceiros nesse sentido, né? Os municípios têm feito muito disso, mas talvez não há, por parte ainda dos moradores, ou de quem faz o plantio livre, né? Então, existe um plano diretor que tem que ser seguido. Muitas vezes, a pessoa, por vontade própria ou por entusiasmo, planta uma árvore que nem sempre é adequada àquele ponto lá. Então, existem espécies adequadas. A CERTEL tem um guia de arborização urbana, que colocou à disposição dos municípios já há muitos anos, que orienta para isso também, né? Então, a situação da área urbana, né? Como eu disse, são três aspectos diferentes em termos de arborização. A arborização urbana é uma situação, a arborização no meio rural é outra, e dentro desta existe a perspectiva da árvore nativa que se regenera, naquela área abandonada, ou numa área de preservação permanente, onde nem a gente faz só podas, nesse caso não faz supressão. E existe o eucalipto, o pinus e a cássia, que são espécies exóticas plantadas, que são efetivamente o nosso maior problema. E essas não são cabíveis de licenciamento, que estão fora da faixa de domínio. Então, ali cabe muito o apoio, né, Simão, do nosso associado, né? Claro, claro. Do nosso cliente, que quer também energia para ele, né? Para que ele possa fazer esses plantios, no mínimo, 20 metros distantes da faixa. Tá, e se tem uma árvore, ela está ali, já há bastante tempo, ela está encostando ou está próximo dos fios, quem realiza essa poda? É a prefeitura, é a própria empresa de energia, distribuidora? Isso, isso aí. É, o que a gente, nós temos um contato bem próximo com o nosso associado, né? Então, quando ele vê que lá está encostando, porque a rede elétrica, ela tem dois níveis no perímetro urbano, que é a baixa tensão e a média tensão. Então, se a árvore encosta na baixa tensão, não vai ter curto-circuito, não vai ter fogo, não vai ter problema nenhum, né? Então, mas a gente sempre orienta o associado, não pode encostar. Por quê? Porque isso gera, primeiro, perdas para a distribuidora, para a nossa, para a cooperativa, né? Perdas de energia, quando você tem vegetação encostando. E se essa vegetação encosta em dois fios e ela molha, ela vai fechar um curto-circuito. E aí pode causar interrupção. Então, precisa, se não tem uma orientação da prefeitura no momento do abitse, ou não tem um acompanhamento da prefeitura durante a construção da casa, ou outras orientações, a gente sempre diz para o associado, fique de olho nisso. Se o arbusto começa a chegar perto, liga para a Sertel. Liga para a Sertel, a gente tem caminhões com cestos, nós temos plantões com caminhoneta e cesto. Nós podemos ir lá, fazer a poda, nós vamos fazer ou no mesmo dia, um dia depois. Então, muitas vezes acontece o associado ligar para nós e dizer, cara, está chegando perto, tira uma foto e manda. Não, esse, o perto dele, às vezes, é um metro e meio e dois. Cara, isso vai durar um tempo até chegar lá. A poda vocês podem fazer? Podem cortar a árvore pela raiz também? Podemos, dentro da faixa de domínio, sim. E em situações de risco ou emergência, o que eu recomendo sempre para a nossa equipe, que faça o registro fotográfico e eu coloco no relatório junto com a FEPAM e justifico. E aí, pode ser a prefeitura também ou necessariamente tem que ser a distribuidora? É, a questão toda é a seguinte, se você tem uma árvore que já está na altura dos cabos e vai lá alguém da prefeitura cortar, daqui a pouco essa árvore cai em cima dos cabos. Então, a gente sempre orienta quando tem aquela informação, tem uma foto, não, deixa para nós. Agora, está longe, está caída para a rua, digamos, está oferecendo perigo para os carros, né? E está longe do cabo, a prefeitura pode fazer o serviço. Mas a gente tem uma parceria muito grande com as prefeituras. Então, secretarias de obras entram em contato com nós. Cara, podem vir com o caminhão, com o cesto de vocês, nós não temos esse equipamento. E a gente vai lá, nós temos motopoda, nós conseguimos cortar do chão, conseguimos cortar com cestos, né? Elevando o pessoal naquele nível. Então, a gente está aí para resolver, para não deixar acontecer o pior, que é a falta de energia depois. Quais números vocês têm? Simão, Simão Pedro Dio, que é o diretor operacional de energia da Sertel, e também o Ricardo Jasper, que é o coordenador de meio ambiente da Sertel. Em relação a pessoas que ficaram sem energia, se foi o recorde para vocês até aqui, e até mesmo se vocês têm o número de árvores ou galhos que caíram sobre a rede, enfim, esses detalhes aí, postes que foram derrubados, até para a gente ter uma dimensão falando apenas da Sertel, né? Sim, nós tivemos lá, numa infinidade de 76 mil associados, nós tivemos um pico na terça-feira, às 11h, 11h30 da noite, de 46 mil associados sem energia. Mais da metade? Mais da metade. Então, nós perdemos muitos alimentadores de 13.8, perdemos uma subsação nossa, mas nas primeiras duas, três horas, a gente conseguiu resolver a parte grossa em termos de associados. Então, às sete da manhã, sete da manhã, chegamos a oito mil. E às sete, sete e meia da manhã da quinta-feira, que foi o segundo dia, nós estávamos em quatro mil. E aí, a partir da quinta, começou a ficar mais complicado, porque daí eram as pontas das redes, eram os associados mais longe, com mais rede no interior, com mais árvore, com mais poste quebrado, né? Nós tivemos o nosso relatório final de quebra de postes que nós perdemos, foram de quarenta e quatro postes. Quebraram. Postes de madeira ou de concreto? De concreto. De concreto. Todos de concreto. Quarenta e quatro postes de concreto da Sertel quebraram. Quebraram. De uma infinidade de setenta e cinco mil postes. Quarenta e quatro, se for proporcional, não foi tão grande o valor. Mas nós tivemos cruzetas que ficam na ponta do poste que quebrou. Tivemos postes que a ponta quebrou, porque assim, uma árvore cai em cima do cabo, estica o cabo, o cabo é grosso, quebra a ponta do poste. O que nós fizemos nesse momento? A gente baixou os cabos um pouco e manteve aquele poste quebrado. E aquilo ficou numa tabela pra nós, pra resolver nas outras semanas. Que a gente agora ainda, nós ainda estamos substituindo o poste, trocando cruzetas lá daquele evento. Primeiro resolvemos a falta de energia. Agora a gente está fazendo as reposições. Queimamos, se não me falha a memória, doze transformadores. Então foi de uma infinidade de nove mil transformadores, doze que queimaram no evento. Bom, de árvores sobre a rede, de ter o número de quilômetros de cabos rompidos aqui, esse número eu não tenho ainda, desculpa, não quilômetros, mas metros, né? Mas tivemos muitos cabos rompidos. Mas, enfim, passamos trabalhando quatorze horas, quinze horas a fio por dia com todas as equipes. E fora o outro horário, fechava o dia com equipes com menor número. Equipes da Serfox, de Fontoura Xavier, e da Coprel de Birubá, que são outras cooperativas, nos ajudaram também. Enviaram equipes que a gente tem um plano de contingência entre as cooperativas. Então, como lá já estava, já tinham resolvido o problema deles, vieram nos ajudar aqui, que aqui foi pior, pra gente conseguir restabelecer o... Deu um temporal, quebrou árvores, caiu na rede elétrica, a pessoa ficou sem energia. Mas aqueles cabos podem continuar energizados. Com certeza. O que que a pessoa precisa fazer? Qual é o primeiro procedimento que a pessoa deveria fazer nesse momento? E o que ela não deve fazer também. A árvore caindo sobre a rede, né, arrebentando o cabo, existe uma pequena chance de o cabo estar arrebentado no chão e estar energizado. A chance é mínima, porque tem proteções nessa rede que enxergam o rompimento de condutores em função de curto-circuito. Mas existe a chance. Então, um associado ou qualquer pessoa, ela pode estar com uma árvore sobre a rede, ela pode estar sem energia na casa dela e o cabo pode estar energizado. Então, isso, dentro da Sertel, nós consideramos o risco, o maior risco em termos de chamados técnicos. Se uma pessoa liga lá e diz que tem cabo rompido e o cabo está encostando no chão e tem risco de vida, nós paramos todos os outros trabalhos e vamos pra lá primeiro. Então, nós tivemos casos pontuais dessa forma, mas tivemos um problema junto com isso. Por ter rompido, por não ter energia, perdemos a comunicação com aquele associado. Ele não tinha mais internet, ele não tinha mais telefone e muitas vezes ele não sabia o que estava acontecendo. Mas, graças a Deus, gente, vale a pena frisar que em todo esse evento, 300 funcionários da Sertel trabalhando dia e noite, os quatro dias a fio, nós não tivemos nenhum acidente. E não é o nosso métier, não é o nosso principal trabalho cortar árvores. E nós tivemos muitas equipes cortando no alto serra direto. E, graças a Deus, não tivemos nenhum acidente nem elétrico e nem nas questões de corte. Retomando a nossa conversa com o diretor operacional de energia da Sertel, Simão Pedro Dio, e também o coordenador de meio ambiente da Sertel, Ricardo Iásper, a respeito da questão da energia elétrica, problemas da rede e também especialmente ligadas às árvores. Eu gostaria ainda de, para fechar essa primeira parte da nossa conversa, Simão e Ricardo, saber como o associado deve proceder. Faltou energia, eu tenho que mandar mensagem, é aplicativo, bom, não tem o telefone, eu fiquei sem o telefone também, estou sem internet, enfim, como é que vocês orientam as pessoas para entrar em contato com a Sertel para que vocês tenham conhecimento e vão lá solucionar os problemas? Hoje, o principal canal de comunicação, hoje é o número que a gente tem na conta de energia, então ali tem um 0800 e tem um número de WhatsApp, então se a pessoa não quer ligar, ela pode mandar uma mensagem. Nós temos um CTA, que é um centro de atendimento ao consumidor, e ele fica 24 horas trabalhando, da mesma forma que o COS, então a pessoa que tiver qualquer problema entra primeiro com esse número. entra lá, entra no sistema, é cadastrado, já dispara para o COS, o COS que é o centro de operações, larga, manda o plantão resolver o problema. Mas nós temos outros canais, nós temos, por ser uma cooperativa, nós temos conselheiros, então nós temos um número determinado de conselheiros, esses conselheiros estão espalhados por regiões, da mesma forma nós temos 250 delegados, que são representantes da cooperativa em regiões separadas, então o associado, ele tem o contato dessas pessoas, e muitos associados têm os nossos contatos particulares, que são os números da Sertel, dos funcionários de cada setor. Então a gente recebe muita mensagem de WhatsApp, num evento que nem esse, a gente recebe muita ligação, a gente recebe muita sugestão, aí tem conselheiro ligando, olha a minha região aqui, o pessoal do transformador tal, 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 aqui estão sem energia, então a gente consegue agilizar muito o atendimento com esses canais. Nós falávamos antes sobre as podas, né, das árvores, aqui tem uma ouvinte que manda, só lembrando que não é da, é uma reclamação, entre aspas, mas não é da Sertel, tá? Mas é importante a gente frisar, avisa que tem uma árvore que precisa ser podada, pois já está muito próxima dos fios de alta tensão, ela reside na Avenida Beira Rio, no bairro Conservas, ela diz que já foi na Secretaria do Meio Ambiente e na RGE, mas até agora ninguém fez nada, ela está com receio de ficar sem luz por causa disso. Então é o que nós falávamos antes, né, justamente para tentar ligar, e provavelmente ela diz aqui que ela já entrou em contato com a Secretaria do Meio Ambiente e também com a distribuidora de energia sem sucesso. Nós temos um atendimento pronto nesse sentido, quando há evidências de risco, principalmente, né, e existem os plantões também que fazem trabalhos emergenciais, nós temos equipes terceirizadas que atuam de forma planejada, né, pelo setor de operação, em regiões onde existe maior conflito, e, claro, que são 5 mil e tantos quilômetros de rede, é evidente que alguns pontos podem, eventualmente, digamos, chegar a um conflito com a rede, eventualmente, em função desses temporais e outros, que a gente não possa perceber. Então é importante ao associado fazer essa solicitação, a CERTEL, porque ambientalmente está resolvido, digamos, se o seu ponto de vista ambiental, legal, nós temos licença para fazer. O importante é ele nos acionar para que a gente possa, para que aquilo de operação possa programar isso com as equipes de manejo, né? Eu sempre que estou em entrevista, enfim, com a CERTEL, eu sempre costumo dizer, a minha energia elétrica é da CERTEL. Eu, não porque vocês estão aqui, mas eu nunca tive problema com isso, e sim, o canal de WhatsApp, para mim, sempre foi o melhor jeito, assim, porque sempre resolveu, sempre foi uma forma muito prática, inclusive de pagar as faturas, né? Que tu pode pedir ali, tu pode pedir um código de barras, enfim, tu tem tudo pelo WhatsApp. Então, realmente, é uma forma muito prática do usuário estar... Mas nem todo mundo tem a sorte da Jussiara, muitos não têm a CERTEL. E aí é uma concessão. E aí vocês devem ter acompanhado, Prefeitura de Estrela, movendo um abaixo assinado para tentar trocar a questão da distribuição da energia elétrica em Estrela, em algumas partes, enfim, Lajado, por exemplo, tem RGA e tem CERTEL, mas aí é concessão, não é? Eu quero ter CERTEL, eu quero ter RGA, não é assim que funciona. Há essa possibilidade? Existe alguma mudança prevista ou vai continuar da mesma forma? Simão. Essa é uma definição que vem diretamente da ANEL, que é o órgão regulador, né? Então, há muitos anos atrás, a ANEL, ela definiu as poligonais, que a gente chama, que são os limites de área de cada distribuidora ou cooperativa. Então, no caso de Estrela, que está movendo esse abaixo assinado, a CERTEL, ela não tem como fazer algo para tentar puxar os associados para a rede dela. Então, é uma definição da ANEL... Mas existe a possibilidade da ANEL mudar essa legislação? Vai ter que mexer na legislação. É uma frente política, né? Que precisa ser feita, que precisa ser feita perante os olhos dos consumidores, né? Mas a CERTEL não tem como absorver essa área. Não tem, eu quero dizer, não tem como, por questões de legislação. Então, nós temos áreas limites com a RGA, nós respeitamos uma área do outro, né? Então, isso vai ter que ser âmbito político e a nível de ANEL, né? Então, não é uma questão que nós podemos, nós como cooperativa, poderemos optar por isso, né? O ouvinte Josué de Lima, ele pergunta, em Forquetinha temos uma chácara sem luz nos postes da rua. Podemos solicitar para pôr iluminação estrada geral de Forquetinha? Até perguntei para ele aqui se é da CERTEL, não sei se é da CERTEL ou não, mas independente de ser ou não. É, como funciona a iluminação pública, né? Qualquer problema que você tenha ou instalação nova é com a prefeitura do município. A CERTEL não pode interagir, por quê? Porque a prefeitura paga uma conta de energia para a CERTEL referente à iluminação pública. É com a prefeitura, então. É com a prefeitura. E ele disse aqui, respondeu, é da CERTEL. Bom, então, Josué, faço contato com a prefeitura de Forquetinha. Exatamente. Se não tiver rede nesses postes, se forem, por exemplo, postes em lugares que só tenha fibra ótica ou qualquer coisa que seja, né? A CERTEL tem que providenciar a rede. Então, se a prefeitura solicita, em tal ponto, energia para conectar uma iluminação, prontamente a CERTEL vai colocar energia lá. Bom, senhores, Simão e Ricardo, vamos falar de projetos. O que está sendo feito para melhorar, para que não aconteça todo o vendaval temporal, que a energia seja prejudicada, que as árvores ou, muitas vezes, galhos, caem em cima da rede de energia elétrica e as pessoas fiquem sem iluminação? E eu sei que é um trabalho em conjunto, né? Não adianta só a CERTEL fazer a sua parte, tem que ter o aval, ou, muitas vezes, o apoio, da prefeitura. O que está sendo feito nesse sentido com prefeituras do Vale do Itacoari? Eu vou comentar um pouquinho só de um projeto que a gente já está tocando aqui com algumas prefeituras, né? Primeiro, um trabalho muito grande de conscientização. Então, as prefeituras, algumas prefeituras, já nos procuraram, através da Secretaria de Meio Ambiente da prefeitura, fazer um trabalho de conscientização com o folder, com palestras, inclusive, a CERTEL se dispôs a colocar o nosso pessoal do meio ambiente e da área de energia, fazendo e ajudando. A gente está sentindo que, já desde o ano passado, anterior à primeira enchente, prefeituras já estão preocupadas com isso e a gente está aí sendo solidários, né? Para tentar ajudar nesse projeto, que também, para nós, é muito importante, né, Ricardo? A capilarização desse esforço é importante. Então, os delegados, os conselheiros fazem esse trabalho e eu fiquei muito feliz quando diversas secretarias do meio ambiente fizeram contato conosco, pedindo informações sobre que orientações poderiam passar para os nossos associados do município e já vi eles elaborando materiais publicitários específicos, né, nos seus sites, nas suas formas de divulgação no município, com esse propósito. Já vi isso durante a semana. Então, eu achei muito importante essa parceria e o Simão sente isso melhor ainda, porque o contato, geralmente, é maior com a direção. Mas nós, a nível de meio ambiente, já recebemos demandas e também estamos consolidando essas parcerias, passando orientações e nos colocando à disposição, né? Quantas prefeituras já procuraram vocês ou já houve o contato? Eu tive três prefeituras até o momento, né? Eu achei importante que não havia antes esse contato. Quais foram? Para visitar? Não gostaria, porque eu acho que a gente tem tem 48 municípios e todos estão... Não está oficializado ainda. Não está oficializado, algumas coisas, mas... Simão teve outras? Não, não. Essas três são três. É pouco ainda, né, gente? É pouco ainda, é pouco ainda. Mas uma coisa muito importante que vale salientar aqui, nós temos locais ainda no interior onde você tem um mato de eucalipto alto próximo à rede que já deu problema naquele local, faltou energia no local, nós fomos lá para fazer a limpeza e o próprio associado não autoriza. Então nós temos esse problema também. O associado não autoriza porque ele não quer ter aquele prejuízo de perder aquelas árvores, enfim. Então surgiu com este evento do temporal agora mobilizações em algumas comunidades onde os associados disseram não, nós vamos se juntar aqui sete, oito, dez associados e nós vamos conversar com aquele fulano. Nós vamos lá, vamos conversar com ele, vamos fazer um abaixo-assinado se for necessário, a prefeitura ajuda, mas nós vamos pedir para aquele corte. Porque atinge todo mundo. Às vezes uma árvore de um associado que está depois da propriedade dele cai na rede e ele ainda fica com energia. Só que ele deixa talvez quinhentas, mil pessoas sem energia. Então as comunidades estão enxergando isso e nós vamos aproveitar, né Ricardo, que está quente agora, isso que está muito na mídia e nós vamos tocar para frente com as prefeituras também. Vamos ter melhorias então, vocês acreditam? Esse projeto é para quando? De repente alguma mudança que a gente vai ter mais significativa? A partir do mês de fevereiro agora, nós já iniciamos, as conversações iniciaram em janeiro, mas a partir de fevereiro nós vamos implantar com as prefeituras e começarmos nossas reuniões. Vocês vão procurar aquelas que não teve contato por enquanto? Vamos, vamos procurar sim. Usando como exemplo as que já entraram em contato. E serve também, né, de exemplo essas primeiras, quem quiser procure a Sertel também. Exatamente. E antes de finalizar, nós temos uma ouvinte, a Beatriz do bairro Olarias. Ela questiona, para quem vai o dinheiro da contribuição da iluminação pública? Para a prefeitura ou para a Sertel? Porque pagam a contribuição e as ruas estão às escuras. Esse valor vai inteiramente para a prefeitura. Ele não, ele é simplesmente repassado. A Sertel recebe no dia do vencimento da fatura e no mesmo mês já repassa para a prefeitura. No nosso Facebook, na nossa live, Fátima Seltenreich. Ela diz parabéns para a Sertel, que quem tem a Sertel está com sorte. É o que diz ela, que a gente volta e meia e escuta aqui na programação, né, de quem tem essa possibilidade. Simão e Ricardo, muito obrigado pela presença de vocês. Ficamos à disposição aí para os outros esclarecimentos, mas acho que foi interessante também a gente falar sobre isso, sobre como deve ser procedido, né, em relação a quando temos algum temporal, mas também esse projeto que é interessante para que a gente tenha condições melhores e menos problemas nas próximas ocasiões. O que vai acontecer? O temporal, via de regra, vai voltar a acontecer. Tomara que não nessa proporção. Tomara, tomara. Foi um prazer estar aqui com vocês, aqui a gente está à disposição, eventual, qualquer explicação que tenhamos que dar aí, estaremos sempre disponíveis aí para a rádio. Da mesma forma, agradecemos o espaço. Acho que é importante nós regularmente proporcionarmos esse tipo de informação ao associado e às pessoas que são afetadas por esse tipo de problema, né. E o conhecimento, a informação é fundamental para que as pessoas possam também nos ajudar a melhorar esses aspectos que interferem diretamente nessas questões aí mais críticas. Muito bem, obrigada pela participação novamente de vocês, né. A gente agradece aí o Simão e também ao Ricardo. Obrigado. Obrigado.